Fala, Carlyê! Fala, eu não sei, mano. Você gosta de dirigir? Posso. Você se transforma, né? Segurando um polandes. Mercedes, não é, mano? É diferente? É. O que ele te dá de trazer de diferença? Prazer. É uma coisa que você sempre quis? É. Barro duro, bravo. Tectão. Verdade, né? Eu não estou no digital. Está alguém ligando, será? Oi? Está alguém ligando? Ah, não, deixa. Carlyê, o fã veio falar comigo, né? Lá pelo YouTube. E pediu pra que eu falasse com você, perguntasse. Como que era... Seria melhor fechar esse teto só por causa do sol? Não. Como que era a sua relação com a Grazi? Sensacional. Ainda é, até hoje. Tipo assim, quando você conheceu o Chorão, lógico que você não conheceu a Grazi, né? Aí, depois, você soube que você ia trabalhar pra ela. Você já conhecia, não, ainda? Não, eu já conhecia. Ah, é? É. E você achava ela legal? Não, não tinha, assim, uma... Intimidade. Você conhecia de Oi Oi. Tchau, tchau. E aí, na hora, você pensou assim? Puxa, preferia trabalhar pra ele. Não, na hora eu não pensei em nada. Eu estava precisando de emprego, não. Estou super feliz. Muito. E aí, a primeira vez que você levou ela pra algum lugar, você lembra? Não. Não? Não. E aí, mas já de cara, vocês já começaram a conversar? Já. Tipo, bastante? Bastante. É difícil eu não conversar com você, né, Cleber? Não, é. E, tipo, você já achou ela legal de cara? Já. Ela é legal, né? É, a gente boa pra caramba. Adoro ela. E durante esse convívio todo, você ficou super amigo dela? Fiquei. Ela gostava coisas dela, assim? Ah, tipo, confidente, né, meu? Não... Vamos dizer... Como eu vou te falar? Coisas dela, da vida dela. É. Que era pra morrer ali. É. Mas não de sexo nem de nada, né? Não, lógico. Mas eu digo assim, coisas íntimas, né? Sim. Do dia a dia dela. Aí, você dava conselho? Ela queria conselho ou não? Mais ou menos. Ela queria dividir, né, alguma coisa assim. Sempre chorão ou não? Sempre. Dava trabalho esse chorão, hein? Até que eu falaria. E vocês ficaram juntos nessa de tentar tirá-los da droga, né? É. É. Os caras falam que, né, tipo assim, é... O cara tava rodeado de gente que não prestava. Por que esses caras não vieram então, né? Atrás dele. O chorão não queria. Ele queria vocês. Não. Mas não é que vocês não prestavam. São outras pessoas. Não. Os caras tão falando, né? Mas tipo assim, eu sei que por nossas conversas, a Grazi sempre junto com você tentava descobrir quem que dava droga pra ele, não era? Ela tinha essa... Essa... Mas isso aí também não ia adiantar. Não, né? Entendeu? Porque... Sai um, vem outro. E ele que procurava, né? Entendeu? Então não tem essa. Eu nunca precisei levar droga pro cara. Eu levava a droga dele e ia embora pra ele parar de usar. Entendeu? Agora ele nunca precisou de mim pra comprar, pra usar, pra nada. Pra nada. Eu simplesmente levava ele pra cima e pra baixo. Nunca levei uma grama de cocaína pro cara. É. Isso aí... Já a Grazi ela pode falar, ela tem certeza. Claro. E depois que tudo se foi, aí você encontrou algumas vezes já com a Grazi, né? Lógico. Ela foi na minha loja várias vezes. Mas teve uma especial que vocês ficaram chorando bastante, né? É. Terrível, né? De lembranças. Ah, ela sofreu demais, né? É. Ela sofreu na vida, tipo assim, teve uma parte boa, né? Claro. Lógico. Mas teve a parte ruim que sempre tem, né? E que só ela sabe, né? Não adianta ninguém falar nada, né? Não. Ah, é difícil. Não. Quem passa que sabe, né? Lógico. E é complicado, né? Porque você vê o grande amor da sua vida, tipo... É. Fugindo do controle total de tudo, né? Olha o seu consultório. Aí, ó. Queira do Brasil. Já tava com a cintura aberta aquele dia que ela pediu pra sair mais cedo. Sério? É. Eita, noze. Olha que sério. E é isso. A gente tá respondendo aí pro fã que queria saber sobre isso, né? E ela é uma menina formidável, né? Esforçada, a gente boa pra caramba. Braba. É? Braba. Rapaz? Vai. Braba em que sentido? Ah, geniosa, não é, meu? Autoritária. É? Mas com o chorão não dava pra ser, né? Não, eu acho que não. Você guarda essas adjetivas pra outras pessoas. É. É, mas eu quero assim. Verdade, né? O cachorrão lá. É o rajá. É primo do rajá? É, deve ser, né? Falar nisso, eles estão lá te espelhando, né? É. E da família dela, você conheceu o pessoal? Lógico, pai, mãe, irmã. E aí? O... O irmão dela. Ela tem irmão? Tem. O irmão dela sofreu uma cirurgia no quadril, igual eu sofri, né? A mesma. É, do fêmur. Você fez primeiro? Não, fiz depois dele. E... Porque ele tinha um desgaste excessivo no fêmur. Ele? Ele. Ele fazia atividade física? Não. Não. Aí... Aí... Ele fez uma cirurgia... Círio libanês, o caralho. Você viu que o cara deu uma pinçada no tendão do cara? Putz. Deu a perna do cara. Você tá falando sério? Tô falando sério. E aí o cara ficou com defeito na perna, né? Que defeito? Manca. O cara pressou o nervo da perna dele e rompeu o tendão. Meu Deus. Nessa cirurgia do fêmur. E aí a gente fazia fisioterapia duas vezes por semana. Aí eu trazia ele de Santos pra São Paulo duas vezes por semana. Eu fazia tudo lá pra família. E ele era gente boa? É, gente boa. Ele era a holding do... Do... Capitão Inicial. Verdade. A holding do Capitão Inicial. Que aí ele sofreu isso aí de tanto carregar peso. Nossa. E o Chorão que bancou a cirurgia dele. O Chorão era incrível, né? O Chorão era foda. Porque ele não tinha convênio? Não. Caramba. E foi logo no sírio. É, fez logo no sírio a cirurgia. É. Isso é muito legal. E a mãe e o pai dela? Eles eram separados, né? O pai dela era uma figura. Você conheceu também? Lógico. E a mãe dela levava pra cima e pra baixo. Nossa. Você vivia com eles assim? Tipo sua família? É. Família da Grazi, sua família? Família do Chorão, sua família? Mas você dava mais assistência pra qual das duas famílias? Mais pra dela. É? É, porque pra dele era só a mãe dele. E o irmão? É, mas não. Não, irmão não, né? Não. Eu trazia ela direto aqui pra Boituva. Pra quê? E ela tinha uma irmã aqui. Aí quando ela se injuriava, ela queria vir pra casa da irmã. A Grazi? Não, ó. A Dona Nilda é. Ah, mãe. E era o moço fogotinho que vinha a 60 por hora. Cê jura? Que ela... E quando você acelerava um pouquinho mais? Não, ela ficava brava. Ela falava? Falava... Cléber, parece que você tá acelerando muito. Eu falava prontos. Ela falava pro Chorão. Eu tô apavorando ela. Meu Deus, era seu castigo. Peraí, você quer alguma coisa aqui? Eu vou querer melão. Não, nós vamos comprar lá no Oba. Ah, é verdade, no Oba. Daqui nada. Aqui eu só vou comprar meu café e vou no banheiro. Tem como antes de você sair do carro dar um tchau? Valeu, amor. Senão vai acabar meu vídeo por fuga do meu entrevistado. Valeu, valeu, valeu. É podcast no carro. É isso aí. Vai lá, amor da minha vida. Beijos. Eu vou no banheiro primeiro. Tá.